Fran, Valciperé, né? Eu quero saber a sua. Qual a sua inspiração no mundo do samba e o porquê que você admira tanto aquela figura ilustre? Então, a minha experiência do carnaval começou um pouco tarde, né? Eu era cristã, então eu não podia mais estar no carnaval. Então, em 2018, a primeira vez que eu entrei na escola foi na Academia de Santa Cruz e, por incrível que pareça, a escola abordada era paraíso do Curitiba. E quem parou na minha frente para samba, ele tinha um sonho de segundo beleza, né? Eu também não podia assistir televisão. Então, quando eu vi a Telefante com Vida na Academia, eu sonhava sendo um beleza. E a primeira vez que eu via uma pacista na minha frente foi a Marimola. E agora para a Marimola, Carnaval, em 2003. O primeiro Marimola que eu estirei foi em 2019, com o caderno de Santa Cruz e com o centro, aí que era bom. E desde então, já que vocês têm, mas que eu sou muito grande, porque foi a primeira vez na minha vida que eu fui presencialmente uma pacista que eu volto na minha frente. Então, foi o quadril da Marimola que acabou com o seu coração. Então, vamos realizar o sonho dela. Música 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 Música